Muito obrigada, Sra. Presidente. O Governo hoje aqui não é capaz de responder à questão central e o Sr. Ministro da Economia não é capaz de responder, que é como vamos ter crescimento. O Sr. Ministro veio reconhecer que sem crescimento não se paga a dívida, mas não tem qualquer ideia para o crescimento. Este é o Governo da recessão, é o Governo do abuso. Com este Governo, intocáveis só são os juros. O resto é tudo para arrasar. Temos 538 novos desempregados e desempregadas por dia e tudo o que o Governo sabe é gabar-se a maioria dos 50 empregos que o Programa Impulso Jovem conseguiu em todos os meses em que está em vigor. Temos as famílias a venderem os fios de ouro para pagarem as contas ao fim do mês e tudo o que os Srs. sabem é ficarem contentes porque as exportações de ouro aumentam. Temos os salários a baixar, temos o rendimento das famílias a cair e o consumo a cair e os Srs. gabam-se, ficam contentes porque as importações estão a cair. Os Srs. olham para um campo queimado e dizem isto sem árvores até parece mais espaçoso. Srs. Ministro da Economia, pode vir aqui atacar a oposição à vontade. Não esconde o essencial. É que não tem respostas. É que não tem respostas. O Sr. tem responsabilidades. Isto não é um jogo de palavras. O Sr. Ministro da Economia é o Ministro da Economia que tutela a eletricidade que é aquela que leva mais rendimento das famílias e das empresas na Europa. É o Sr. das privatizações absurdas e daquelas que retiram a capacidade da economia de reagir na eletricidade, nos aeroportos, na TAP. O Sr. tem responsabilidades nessa área. Tem responsabilidades nos transportes públicos e nos despedimentos. Tem responsabilidades numa grande distribuição descontrolada que arrasa completamente a produção e sobre a qual não fez nada. Tem responsabilidades no que está a acontecer neste momento nos portos portugueses. Tem responsabilidade na exaustão fiscal da restauração. Tem responsabilidades nas ideias absurdas da TSU. Tem responsabilidades de um creme que não está ao serviço da economia. Tem responsabilidades das empresas não terem acesso ao crédito e não foi capaz de responder aqui à pergunta concreta que lhe fizemos sobre a Caixa Geral de Depósitos e as suas obrigações de financiamento da economia real. Sr. Ministro, isto não é um jogo. Isto não é um jogo. E o Sr. Ministro tem responsabilidades. Bem, pode vir para aqui sorrir. Pode vir para aqui sorrir e até ouvir os aplausos e risos da maioria. Mas estes aplausos e risos, Sr. Ministro, não se enganem. Não se enganem. São a banda sonora da pantomina de um governo que não tem legitimidade, que não tem credibilidade. De um governo que já não é, que não pode ser. De um orçamento que não pode entrar em vigor. Não pode entrar em vigor. Os senhores não têm nenhuma ideia. É apenas arrasar a economia. E se alguém tinha alguma ilusão sobre o que poderia haver para lá deste orçamento, hoje ficou a saber. Não há nada. É o vazio e é no vazio que querem que o país caia.